E aí gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E hoje vai ser uma dica Para vocês pararem de fazer isso na casa de vocês Ou na casa dos seus clientes relacionados à cortina Quer saber que dica é essa? Então assista esse vídeo até o final Gente, então, o que acontece, né? A gente tá lá fazendo aquela faxininha, a cortina ali tá rente o chão E aí pra gente não passar o pano húmido na barra da cortina e sujar A gente acaba dando um nó Gente, quem aí não dá aquele nó na hora de limpar o chão, não é verdade? Pra poder subir a cortina Bom, só que o que acontece quando você faz isso? Gente, não faça isso aqui não Os clientes piram quando nós diaristas fazemos isso Sabe por quê? Olha só Olha isso, gente Olha isso Amassa a cortina Olha só, a cortina Ela fica toda amassada, gente Né? E aí o cliente chega em casa Ou você mesmo, né? Na hora de ajustar tudo bonitinho Arruma Só que aí a cortina Ela fica toda amassada E aí não é legal Aí você deve estar me perguntando Tá, Humberto, e agora? Como que eu faço com a cortina? Gente, se aqui estiver limpinho Tá? Você pode, ó Colocar a cortina assim Assim, entendeu? Em cima da janela Se a janela estiver limpa Tá bom? Ou você pode colocar Aqui, assim Tá vendo? Ó Essa aqui é uma outra forma Tá bom, gente? Só que o importante é não dar um nó Não dêem um nó Porque senão amassa a cortina Tá? E aí terminou Ó Solta a cortina Agora tem uma outra dica Bem legal também Quer ver? Vem cá comigo Tcharam Que é Essa daqui Humberto, mas o que que é isso, gente? O que que eu fiz? Olha só Vou mostrar pra vocês agora O que que eu fiz, gente Eu Enrolei a cortina Ó E Tcharam Eu não amassei a cortina Gente, olha isso Agora Gente, olha só que legal Zero Marca de dobra Tá? Pode ver que ela está Espichadinha Bonitinha Ó Sem marcas Lembra que aquela lá Ela ficou toda marcada? Essa aqui não ficou, gente Ó Não ficou com marcas Tá? Quer aprender essa técnica? Aprendi com uma seguidora, tá? Aqui do nosso canal Gente Me mandem dicas, tá bom? Que se for boa Vai pro canal do YouTube do Um Diarista Então olha só O que que nós fizemos aqui? Eu juntei a cortina Tá? E aí eu fiz isso aqui, gente Ó Eu enrolei Olha isso Só que sem apertar Tá bom? Sem apertar, ó Enrolei aqui um pouquinho Coloquei dentro da sacola E agora de leve Tá bom, gente? De leve Não é pra apertar a cortina Eu vou dar um nozinho aqui De leve Pronto E agora Só fazer a faxina Entendeu? E aí Terminou de limpar Vem aqui Tira o nó Tira a sacola Solta a cortina E ajusta Tá bom? Outra coisa que é muito importante também, gente É o seguinte Coloque os anéis Na mesma distância Um do outro Ou seja Isso aqui não é legal Tá vendo? Isso aqui Não é legal Por quê? Você não distribuiu Corretamente A distância entre os anéis Tá vendo? Tem um pouco amontoado aqui E aqui tá esfichado Né? Então distribua Toda a extensão da cortina No varal da cortina Olha só Vamos Igualar a distância Entre os anéis Pra não ficar Nada amontoado Tá vendo? E agora? Bem melhor, né? Cortina Completamente Bem ajustada No varal Tá bom? E Nada De Amassado A cortina Ela não está Amassada Gente Isso Que é uma limpeza Profissional Você faz a faxina E você mantém Tudo Você mantém toda A integridade Das coisas Que você está tendo contato Durante a limpeza E as cortinas sim Elas merecem um cuidado Muito especial Beleza, gente? Então é isso Dica super prática Obrigado pela participação De vocês aqui no canal Obrigado pelas dicas Se a dica for boa A gente compartilha aqui Então sempre compartilha Uma dica boa aqui comigo Tá bom? Gostou desse vídeo? Clica nesse joinha aí Deixa aquele like Encaminha pra alguém Que você Vê que dá aquele nó E aí? Tem alguma amiga Que dá nó na cortina? Conhece alguém Que fica dando nó Na cortina? Gente Parem de dar nó Beleza? Olha aqui que técnica bacana Tá bom? Então já compartilha Com essa pessoa Já joga no seu Facebook Já joga no grupo Da família E bora compartilhar essa dica Gente Tchau Clica no sininho E se inscreva Até o próximo vídeo Tchau